Caraca, maluco, eu tô de zumbi, véi. Ah, a fila do zumbi pegando fogo. Opa, olha quem tá ali. E aí, zoião? E fala aí, doido, aqui é o Águila e hoje bora fazer o oitavo episódio da série. Então, doido, bora mandar salve aí pra o Jota Play, ele que falou a cena especial. E é o seguinte, doido, ó, vocês falam como é que eu posso pegar essa água aqui e colocar pra esse lado aqui, ó, véi, beleza? Onde tem essa grama aqui. Ou então, como é que eu posso tá plantando essa grama aqui em outro lugar, certo? Então, bora lá, doido. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai numa mina ali que eu achei, eu vou tá mostrando pra vocês. E vai tá fazendo os equipamentos aqui de pedregulho, beleza? Bora dormir aqui primeiro, pra os bichos não dar ruim na gente ali. E é isso aí. Eu tentei pegar, eu tentei pegar a água aqui, doido, de seguinte maneira, ó. Eu abri ali, tá vendo que aqui tá reemendado aqui, ó. Daqui até aqui na frente eu tinha feito uma vala, só que a vala tinha que ser cada vez mais funda. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Aí eu tive que ir lá e tapar de novo o buraco, véi, certo? Mas bora lá, então. Vou mostrar ali pra vocês uma caverna que eu achei. E lá é cheio de... Lá é cheio de ferro, véi. Bora aqui. Então, doido, referente à senha especial. Eu quero que vocês façam a seguinte, véi. Quando vocês pegarem a senha especial, se uma pessoa já tiver pegado, continua assistindo o vídeo, beleza? Não entra no vídeo só pra pegar a senha especial e receber o salve, certo? Vocês entram no vídeo, vai lá, pega a senha especial e continua assistindo o vídeo, beleza? Se você não conseguiu pegar a senha especial em um vídeo, você vai pegar em outra, beleza? Bora matar esse poricão aqui. E aí, porico? Beleza? Não corra não, rapaz. Não corra não. Isso, meu brother. Um ovo. Tem como assar esse ovo, doido? Fazer alguma coisa assim, véi. A caverna é bem aqui na frente, ó, véi. A vila é ali. A caverna é por aqui, véi. Ok, ó. Eu já botei aquilo ali já pra marcar a caverna, tá ligado? O que que eu vou fazer aqui primeiro? Eu acho que tem alguns bichos ali que não é pra... Que vai me matar, certo? Então, bora fazer novos equipamentos aqui, né, véi? Ferro não dá pra eu fazer. Não dá pra eu atualizar esse aqui agora porque eu não tenho, né? Mas bora fazer com quem a gente tem aqui. O que que eu vou mais precisar aqui? Uma picareta. Ah, sim, doido. Vocês tinham comentado aí que eu tava no português Portugal e foi isso mesmo. Agora eu botei no português brasileiro. E agora tá... Tá mais fácil de entender as coisas, véi. Oxi. Cadê, véi, o machado? Ah, o machado tá aqui, eu viajando. Sim, beleza. Eu botei isso aqui, ó, pra marcar. Rapaz, é... Então, doido. Essa caverna aqui tem muito ferro, véi. Você é louco? Eu falei, não. Essa caverna aqui foi feita só de ferro, véi. É muito ferro, véi. Vou tá atualizando hoje esses equipamentos aí. E como eu falei pra vocês, vocês comentam aí o que que eu posso fazer pra levar aquela água lá pra aquele outro lado. Eu fiz a vala lá, mas, como eu tinha comentado, de acordo que eu ia abrindo a vala, tinha que ser mais funda, tá ligado? Eu falei, não, isso aqui não vai... Não vai dar bom, não, véi. Bora quebrar isso aqui. Opa, já deu ruim, tá vendo? Por isso que eu fiz a... Eu fiz outra picareta. Cadê? Tem mais algum? Sempre tem alguns ferros, eu passo despercebido. Ó, mas... Rapaz, ali na frente. Ó, ali na frente, doido. É osso, véi. Tá cheio de bicho ali. Rapaz, é ferro demais, ó, pra aqui. Ó. Você é louco, maluco. Ó. É a mina do ferro aqui, véi. Na moral. Ó. Ó. Ó o tanto de ferro. Ah, sim, a gente ainda não foi lá na caverna 1, né, véi? Que vocês falaram que lá na caverna 1, é... Na maioria das vezes, tem... Opa, 29... 29 ferro eu peguei aqui, véi. Vocês falaram que na maioria das vezes... Ó quem tá ali. Na maioria das vezes, nas cavernas tipo aquela lá, Eu acho... Eu vou achar... Você vai tomar. Sim, vim, vai tomar. Eu vou achar tesouro. Véi, quando eu vim naquela caverna aqui, Eu pensei, véi... Um... Tomou, encostou, tomou. Vou matar esse zumbi aqui. Vou lá na frente, que eu quero ver o que é aquilo ali, véi. Que eu vim aqui a primeira vez e falei, não, vou voltar aqui, véi. Vocês falaram que era pra mim segurar aqui também, ó. Que bate mais rápido. Aí... Quer dizer, tiram um dano maior. Mas, ó... Tomou. Rapaz, eu matei quantos zumbis aqui, véi. Nem contei. Beleza. Ali na frente, então, tem cavão. Bora naquele cavão ali. Rapaz, será que aqui tem... Opa! E aí, meu fio? Beleza? Se sai, se sai, se sai. Nem encosta. Oxi, cada vez mais ele vem, bicho. Ah, não. É que eu vou tomar. Se eu não tomar cuidado aqui, eu vou tomar. Bora correr. Oxi. Qual foi desse zumbi, véi? Então, carne do zumbi não pode comer, né, doido? E pra que serve carne de zumbi, véi? Morre. Já foi. Pronto. Agora, eu quero saber o que é que tem ali na frente, véi. Quando eu vi... Quando eu vi de longe assim, eu falei, não. Aqui deve ter alguma coisa, véi. O que é que eu vou fazer aqui? Bora fazer. Tocha, né? Por quê? Tá nesse... Oxi! Qual foi, véi? Rapaz, tem zumbi demais nessa caverna aqui, bicho. Por que será, véi? Aqui é... Eu achei a horda de zumbi agora. Oxi! Ó quem vem ali. Ó quem vem ali. Zumbi muito louco esse aí. Tu não vai passar aqui não, meu brother. Aff! Vacilei, véi. Rapaz, pra matar esse zumbi aqui dá trabalho que eu tô ligado. Eu tô ligado que dá trabalho. Não tem nada que eu possa fazer pra tá estourando zumbi, alguma bomba, alguma coisa assim não, doido. Pra mim tá estourando esse zumbi, véi, mais rápido. Porque esse zumbi aqui dá trabalho pro cara matar, véi. Agora eu tomei. Aff! Come, 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 come. Ó, vem, 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 vem. Aff, véi. Vem, eu e tu. Vem. Isso. Vem, 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 guloso. Vem. Oxi! E por que que esse zumbi não morre no sol, véi? Rapaz, esse zumbi é do sol, doido. Ô! Um de vocês tinha dito aí, véi, que se o cara matar o zumbi, tem chance de dropar o item que ele tá, véi. Se eu dropar essa armadura desse zumbi aqui, véi, tô arrumado. Armado, bicho. Ó, ele é protegido, véi. Esse zumbi é bicho, véi. Se eu entrar lá, será que ele vai vir atrás, véi? Deixar encher o life um pouquinho. Pô, pior que eu tô sem fome, véi. Sai, zumbi. Ai! Zumbi joado. Ah, você tomou agora. Bora voltar lá, então. Véi, eu quero saber o que que tem lá na frente, véi. Quando eu olhei essa caverna, eu falei, não, eu vou voltar aqui. Ah, sim, tem que fazer... Tem que fazer tocha, né, bicho? Cadê a tocha? A tocha. Não é aqui, é no terceiro, né? Isso aqui, a tocha aqui, ó. Vou pegar e fazer umas 16 aqui, eu acho que tá bom. Opa, tô levando, tô tomando. Tem zumbi demais aqui, doido. Cê é louco, maluco. E é, vem, é, vem, é, vem. O bom que eles é muito boca aberta, véi. Ele vem pra perto da gente no sol aqui, ó. E vai tomar. Isso, vem, vem, guloso. Isso. Isso aí. Vai. Morre. Aff, ele queima também, véi. Agora que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Caraca, maluco, e agora? Quase morro, véi. Vai morrer logo. Isso, isso. Rapaz, eu ia tomar ali, véi. Na moral. Não tem nenhuma arma além do arco que o cara possa atirar de longe, não, doido. Porque ali eu ia morrer, véi. Oxi. Bora colocar aqui, ó. Rapaz, eu achei a casa do zumbi, doido. Na moral. Eu sempre esqueço de botar o machado, véi. O machado sempre quer essa parada mais rápido, né? Então... Ó, 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 ó. Não, véi. Casa de zumbi aqui. Não, não. O zumbi deve estar tendo um monte de zumbi ali dentro, véi. Você é louco, maluco. Como é que eu vou entrar? Eu tenho que entrar ali, véi. Eu vou dar um jeito de entrar ali. Eu vou dar um jeito. Vem, 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 cabeçudo. Cabeça de caixa. Caixa de papelão. Vai, vocês não vão subir aqui, não. Vocês vão tomar, vocês vão tomar. Pior que não dá. Eu contra quatro, né, véi? Não tem como. Ó que bicho enjoado, véi. Vou ficar daqui, ó. Ele sobe aqui? Não, né? Não dá aquele jeito. Ah, pior que sobe. Caraca, maluco, eu tô de zumbi, véi. A fila do zumbi pegando fogo. Você é louco. É zumbi demais, véi. Ah, eu não gostei daquele zumbi ali, não, véi. Aquele zumbi ali é apelação. Come, doido, come. Senão eu tô a morrer. Ó, esse zumbi aqui da armadura de ferro aqui, ó. É apelação, véi. Vixe, agora deu ruim. Vou ter que correr. Pior que... Vixe, a mesa tá ali, véi. Vou ter que... Caraca, maluco. Agora deu ruim pra mim, véi. Ó o jeguinho. E aí, jeguinho? Não dá pra eu dar um baile nesse zumbi, não, véi? Dá um perdido. E é, vem aí ainda. É o bicho joado, véi. Na moral, eu vou aqui, vou botar a caixa aqui, certo? E bora fazer espada. Eu acho que com as duas dá, né, véi? Tomara que o zumbi não me pegue. Que eu nem tô olhando na câmera. Mas eu acho que ele já me perdeu de vista, né? Ah não, tá aqui esse boca aberto. Se eu for lá pra caverna agora, será que ele me pega? Será que ele consegue me alcançar, véi? Ou não? Ó, é vem, é vem. Se ele descer, eu tô no sal. Vem, tem zumbi demais aqui, véi. Não, 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 não. Achei o ninho do zumbi, véi. Achei o ninho do zumbi, doido. Porque aqui tem zumbi demais, véi. Cê é louco, agora vai ficar de noite aí que vai dar ruim mesmo. Ó. Ah, véi, eu vou ter que ir lá na casa. Não tem como teletransportar não, doido. Porque, pô, vai ser mão pra eu ir lá, véi. Agora, agora, ó. Se tinha zumbi lá, imagina aqui. Eu vou em casa, vou dormir, que vai ser ruim. Pra mim ficar aqui desse jeito que tá aqui. E vou voltar, véi, certo? Oxi, zumbi demais, véi. Cê é louco, maluco. Ó. Bora lá, então, né? O bom dessa caverna é que é pertinho de casa, véi. Mas aí, ó. Ó quanto, ó quanto, quanto isso erra que eu achei, véi. Eu achei 29 ferro, bicho. É ferro demais, véi. Cê é louco, maluco. Ó, tem essa caverna aqui também que eu não vi. Eu quero achar uma caverna de diamante, véi. Véi, eu acho que naquela caverna ele vai ter diamante, véi. Na moral. É por isso que eu decidi ir lá. Eu vi aquelas paradas estralando lá. Eu vi que ela é um pouquinho baixa, assim. É um pouco funda, tá ligado? Aí eu falei, rapaz, eu vou lá naquela caverna. Porque eu acho que lá vai ter alguma coisa boa, certo? Se não tiver, beleza. Mas, não custa tentar, né? Bora botar o cavão aqui. Bora deixar aqui. Depois a gente pega. Pior que meu cavão vai queimar todo, né? Vem cá, doida. Cada um cavão ali, é necessário um cavão para queimar cada ferro ou não tem isso? Bora. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quantos ferros que eu já fiz? Já fez dois. Ah, não é necessário um cavão para cada ferro, não. Rapaz, eu tenho que fazer pá, então. Tenho que fazer pá, picareta. E demora muito tempo. Demora quanto tempo, mais ou menos, doido? Para quebrar essa pá aqui, véi. Tesouro. Ó, tem tesoura também, véi. Você só louca, era para pegar tesoura. Para... Para estar podando a ovelha, parece, se eu não me engano. Rapaz, eu vou deixar só uns... Eu acho que uns 14 dá, né, véi? Eu acho que dá. Se não der... Se não der, a gente bota mais depois, véi. Mas, bom, vou estar lá naquela caverna. Eu tenho que ir lá até o fim daquela caverna, pô. Tu é doido. E pior que eu nem estou com comida, né? Era para mim pegar mais. Mas tem uns pão ali também. Vou botar o pão para cá. Depois eu vou voltar lá naquela vila, lá, véi. Pô, essa... É como vocês falaram, véi. Esse lugar aqui que eu estou morando, véi. Tem... É caverna, vô, bicho. Tem é caverna. Bora voltar lá. Será que aquele zumbi vai estar fora, bicho? O zumbi da armadura? Aquele zumbi da armadura é apelão, vô, véi. Eu vou andando e vou colocando... Mas pior que não vai... Eu acho que não voga, não. Eu ia falar que eu ia andando e colocando as tochas. Mas não vai ter como. Eu tenho que fazer um mapa, véi. Uma bússola, véi. Vocês têm que falar aí como é que eu posso fazer da melhor maneira possível. Mais fácil, beleza? Porque não está dando um regue, não. Esse lugar mesmo aqui é pertinho de casa. Mas a primeira vez que eu vim aqui eu tinha me perdido, véi. Eu falei, e agora? Como é que volta para casa? Vou botar aqui. Opa. Caraca, o que é isso aqui, doido? Oxi. Opa, rapaz. Oh, 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 oh. É por isso que estava nascendo o zumbi do nada, véi. Caraca, maluco. Que viagem. É uma casa de zumbi aqui mesmo, véi. Será que tem como eu quebrar aquela parada ali, véi? Então brota zumbi do nada aqui, véi. Tem como eu quebrar isso aqui? Oh, doido, comenta aí o que é isso aqui, véi. Na moral. Não dá para quebrar isso não, véi. Caraca, mano. Tem o que? Oh, tem ferro. Tem maçã dourada, certo. Tem osso. Bora pegar tudo que der aqui, véi. Pô, massa esse lugar aqui, véi. O que é isso aqui, doido? Comenta aí embaixo aí. Eu tenho que ficar esperto, né? Porque se o zumbi... Oh, já tomei. Filho da mãe, véi. Se sai, zumbi, vai. Se sai, fora. Rapaz, gostei. Tem até coisa de melancia ali, véi. Vocês falaram que era para fazer uma horta. Eu acho que eu vou plantar melancia. Eu tinha achado abóbora, véi. Mas melancia, não. Pô, esse lugar aqui foi massa, véi. Foi massa, doido. Topzera. Se eu achar outros lugares assim, ó. Quer dizer que isso aqui brota zumbi, é isso mesmo? Ó, trigo também. O que é isso aí? Etiqueta? Por que que é etiqueta? Véi, isso aqui não quebra não, né, véi? Pior que tem um zumbizinho rodando ali, véi, ó. Oxi. Que viagem, maluco. Rapaz, é a base do zumbi aqui, então, né, doido? É isso. Pô, mas é protegido, viu, véi? É por isso que tem muito recurso. É muito protegido isso aqui. Vou me sair, então. Qualquer coisa, vocês comentem aí se vale a pena voltar aqui para fazer alguma coisa. Procurar algum minério, além do... Ih, bora ali, véi. Bora bosse sair, bosse sair. Essa caverna aqui foi top, véi. Me deu vinte e nove... Vinte e nove... Essa caverna aqui me deu vinte e nove ferro, véi. Bom demais. Tem outra caverna ali também que eu vou estar mostrando para vocês depois. Mas bora não andar à frente ali. Vocês lembram aquele buraco lá que apareceu os bichos da pernona? Beleza. Eu vou lá para ver o que é que vai dar, véi. Eu estou com armadura mesmo, dependendo do bicho, a gente vai aguentar. Véi, eu vacilei. Para que serve essa maçã, véi? Dá para comer, será? É... Opa. Rapaz. Olha, é uma caverna ali em cima também. Ok, é essa caverna aqui, véi. Eu vou entrar, véi. Nem que esteja o bicho feio lá, mas eu vou entrar, na moral. O bicho da pernona saiu aqui, véi. Primeira vez, vocês lembram? E aí? Rapaz, essa caverna... Ai! Olha lá, olha lá, olha lá. Tem um monte de bicho, véi. Tem um monte de bicho. Pô, top, véi. Top. Vem, vem, vem. Vem, vem. Caraca, maluco. Olha lá. Um. Eles vai vir com o losão e vai tomar. Oxe, o esqueleto também queima no sol? Eu nunca prestei a edição disso, não, véi. Oxe, eu vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Caraca, maluco. Tá difícil, doido, isso aqui. Bora comer, bora comer, bora comer, bora ficar escondidinho aqui. Pô, ali parece um... Vem, tu, vem, vem, tu, vem, tu, vem, tu. Já morreu. Tem mais? Tem mais sim, véi. Caraca, maluco. Poxa, vou matar, vou matar, vou matar. Qualquer coisa, doido, eu vou fazer a casa aqui, véi. O que vocês acham? É massa, porque já tá construído, né? É só eu botar minhas paradas aqui. Ah, consegui tomar a área dos esqueletos. Esqueleto não aguentou não, doido, ó, lá, ó. De longe, será que vai dar pra ver que tá claro agora? Bora ver. Vou pro lado direito ali também, ó, que parece que tem uma passagem ali. E bora ver o que que tem. Porra! Dominei a área, véi. Cê é louco, massa essa caverna aqui. Bora ver o que que tem nesse lado aqui. Pior que só tenho duas tochas agora, véi. E aí? Rapaz, deixa eu voltar aqui, peraí. Aff, eu pensei que tinha deixado a mesa, véi. Eu falei, não, é sério isso, bicho. Bora fazer tocha aqui, bora lá pra frente, bicho. Pô, massa esse lugar aqui, doido, gostei. Topzera. Fazer umas... Acho que umas 14 tá bom, né, véi? Exagero também, não. Não sei até onde a caverna vai também, né? E não sei, bora encher o life aqui. Costela de porco assada. Essa costela de porco assada, se eu não me engano, eu peguei lá nos villages lá, véi, que eu fiz lá. Ah, não tem nada não, véi. Não tem nada essa caverna não. Era só pressão de longe mesmo. Mas aqui, qualquer coisa, eu cavar pra baixo aqui, véi. Pular daqui, pode ser que eu ache algum minério bom, né? Rapaz, top aqui, véi. O que que cês acham de eu vir morar aqui, véi? Massa ou não? Ó, eu posso fazer uma horta ali, posso criar alguns animais. Gostei desse lugar aqui, véi. Comenta aí o que que cês acham de eu vir morar aqui, véi. Massa. Bora naquela da frente ali. Opa. Vou cair, véi. Deixa eu ver se foi aquela do lado ali, véi. Ah, sim, doido. Eu vou tá mostrando pra vocês também o lugar que eu falei que vocês... É... Tinha que comentar. Se eu moro lá, nesse lugar onde eu vou mostrar pra vocês. Ou se eu moro aqui na... Lá no vilarejo, beleza? Ó, tem uma caverna ali também, véi. Eu nunca vi aquela caverna não. Bora ver o que que tem aqui, véi. Deixa eu mostrar ali pra vocês o lugar que eu achei, véi. Eu acho que é top lá, véi. Pelo menos eu acho, né? Mas cês comentam se vale a pena morar lá. Ou se vale a pena... Opa. Olha quem tá ali. E aí, zoião? Opa, o bicho é bicho. O bicho é doido. Cês falaram que eu não posso olhar pro olho dele, véi. Não é isso? Envurta. Caraca, maluco. Olha lá. Eu vou pra baixo aqui. Ó. Rapaz, tô tremendo, bicho. Cê é louco, mano. Pô, ele não bate no cara... Oxi, susto, véi. Ele não bate no cara não, véi. Opa. Olha o que que eu achei, rapaz. Rapaz, o vídeo hoje tá bom, hein, doido. Diz tu aí, véi. Cê é louco. Opa. E aí, cripa. Só de boa, cripa. Bora. Peguei a dica de vocês, ó, véi. Eu vou passar aqui de cabeça abaixo. Pô, massa, véi. Que passa do lado dele de cabeça abaixo, ele não faz nada, né? Bom. Vem cá, creeper. Eu e tu. Vem, vem eu e tu, creeper. Só eu e tu. Vem. Vem eu e tu, rapaz. Oxi. Como é que o bichão das pernetas veio, véi? Qual foi, bichão? Vem, 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 vem. Vem, creeper, vem. Ele vai estourar, né? Quando ele começa a clarear as ideias, sempre que ele vai estourar. Estoura logo, vai. Cabeça de... Olha. Vai. Oxe, eu vou até o final, véi. Gostei dessa caverna aqui, na moral. Pô, mas o cara tem que fazer muita... Ó, doido. Além do... Da tocha, não tem como o cara fazer alguma coisa que fique clareando o resto da vida, não, véi. Pô, o cara não precisar tá colocando tocha no lugar, véi. Por quê? Rapaz, véi. Deu bom, véi. Agora só tem ferro, véi. Na moral. Ó o tanto de ferro, véi. Você é louco. Véi, numa caverna dessa eu vou achar diamante. Fica olhando só. Se eu não vou achar. Olha, ali vem, creeper. Beleza. Será o que mais tem, rapaz? Pô, aquele bicho do pernão, mas ele é só mais pressão, né, Dori? Porque ele nem bate no cara, véi. Só bate se o cara mexer. Mas é pressão mesmo. Não sei nem o que tem aqui, mas bora. Bora. Rapaz. Doido. Tu volta, doido. Tu volta. Pô, massa. Véi, massa demais essa caverna, véi. Bora, bora aprofundar. Opa. E aí, meu brother? Só de boa. Vocês viram o que que tem ali, véi? Eu tenho que fazer o seguinte, bicho. Tenho que fazer mais tocha. Por quê? Se eu quero até ir lá embaixo, bora fazer mais tocha, né? Enquanto os bichos não vêm me bater, bora fazer tocha. Bora fazer tocha. Não tem como fazer mais de quatro tochas por vez, não, doido. Só isso mesmo, hein? O cara ficar clicando toda hora ali, dá ruim, véi. Vou fazer logo umas 30, né, véi? 28 tá bom. Beleza. Agora, vou fazer mais... Ah, não. Já tem uma espada ali. Vou fazer... Ó, já peguei 14 e ferro aqui, véi. Vem, 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 vem. Vem. Eu derrubo, você não vai subir não, meu brother. Fique por aí mesmo. Você não vai subir não. Vai. Morre. Morre. Toma. Morreu. Vou pegar logo os ferros aqui. Rapaz, é ferro demais, doido. Você é louco, mano. Agora deu bom, véi. Agora deu bom esse passeio, véi. Você é louco, maluco. Vou botar aqui pra mim ficar apoiadinho de boa, né? Eu vou até lá embaixo, véi. Eu vou ver o que que tem lá. Quem sabe? Véi, eu tô doidinho pra achar diamante, véi. Tô doidinho pra achar diamante. Numa dessa aqui... Ó a fundura dessa caverna, bicho, véi. Daqui a pouco eu vou achar aqui... Caraca, maluco. O que que é isso, véi? Doido, como é que eu vou fazer pra descer isso aqui, véi? Diz aí. Como é que eu vou fazer pra... Não, véi. Vou cortar... Eu vou, véi. Vou cortar aqui. Vou cortar. E vou até lá embaixo, véi. Véi, doido. Eu vou deixar pro próximo vídeo isso aqui, véi. E vocês falam. Se eu descer lá embaixo, o que que pode ter lá, véi? E se vale a pena. E voltar aqui, certo? Porque, véi, eu acho que vai dar bom aquilo ali, véi. Mas bora voltar. Epa, não vou deixar aqui não, que eles podem pegar isso aqui pra fazer equipamento pra querem me matar. Bora então. Opa, tem mais um lugarzinho aqui, ó. Caraca, maluco. Essa caverna aqui é bicho, véi. E não é pouco não, véi. Tem muito bicho aqui. Bora. Cadê? Ó, aqui já sai... Já sai em outro lugar, certo? Poxa, eu pensei que era um bicho, ó, véi. Onde é que eu saí? Ó, a caverna é aqui, desse lado, certo? Vou deixar logo uma tocha aqui. Ó, massa lá. Agora ficou... Agora não tem mais medo de entrar lá, não, véi. Tá de boa, não tem mais medo de entrar, não. Vou deixar aqui. E deixar uma marcação aqui também. Mas quando eu vim de longe... Vocês falam aí, véi. Pô, agora aquela caverna onde ficou top, véi. Ó, 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 se não ficou. Ficou massa. Agora não dá medo do cara aí, não. Véi, muita caverna que tem, véi. Então, bora lá. Bora atualizar os equipamentos lá, certo? Então, doida senha desse vídeo... É... Então, doida senha desse vídeo é cacto, beleza? Quem chegar aí embaixo aí e comentar cacto primeiro aí... Vai tá ganhando salve no próximo vídeo. Rapaz, esse... Ó, os caras tá com umas paradas encantadas, bicho. Cê é louco, mano. Vambora. Sai fora, sai fora. Rapaz, eu tenho ferro demais. Agora eu tenho ferro pra dar e vender, bicho. Não tem como vender esses ferros, não, véi. Vambora aqui, ó. Ó. Ó, tanto... Caraca, mano. Ó, tanto... Cê é louco, véi. Cê é louco, véi. Ó, tanto de... Sai, rapaz. Vai. E minha casa tá aberta e os bichos não entram, não, véi. Que viagem. Bora dormir primeiro. Bateu do irmão. Dormir com o pão na mão. E aí? Dá pra vocês... Se botar na boca, entala, né? Bora aqui pra cá, então. E bora tá atualizando esses equipamentos aí. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo quanto tempo, mais ou menos, que esses equipamentos, véi. Ah, eu não peguei o ferro, eu vou fazer, tá bom. Você é muito esperto. 29. Quanto tempo esses equipamentos aqui de ferro demoram, véi, pra quebrar? Rapaz, eu peguei... Rapaz, eu peguei muito ferro, bicho. Bora lá, então. Bora fazer picareta de ferro. Bora fazer espada de ferro. O que mais de ferro? Machado de ferro. Mais pro lado aqui. Enchada de ferro. Vai ser tudo de ferro. Sim, beleza. E cadê... Tem mais graveto aqui? Não tem, véi. Faltou graveto, bicho. Ó, 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 ó. Oxi. Quer dizer que... Sai daí, vem cá, me pega aqui. Ah, aranha não morre no... No... Aranha não morre no claro, não, véi. Que viagem. E o Creeper, véi? Por que que o Creeper não morre? Por que que ele some, então, se ele não morre no sol? Por que que ele some? Porque ele tá batendo rolê no sol ali, ó. Só que ele não morre. Vou pegar mais madeira, senão vai dar ruim, né, véi. E aí, Creepão? Creepando. Rapaz, eu vou contratar o Creeper pra fazer... Vai, bate aí, boca aberta. Vou contratar o Creeper pra fazer buraco, ó, véi, ó. Cê é louco. Bora, 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 bora. Bora fazer aqui as paradas. Botar esse aqui. Esse aqui. Certo. Oxi. Rapaz, esse meu inventário aqui tá muito bagunçado, bicho. Cê é louco. Bora aqui. Aff. Tem que ver o que que presta, o que que não presta aqui. Cês comentam aí, doido, embaixo aí o que que presta e o que não presta, véi. Porque é muita coisa aqui que eu sei que não presta. Sim. Machado eu já fiz. Espada eu já fiz. Picareto eu já fiz. Agora falta o quê? Falta a enxada, né? Enxada. Certo. E... Isso aí. Então é isso aí, doido. Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta o que a gente pode tá fazendo aí no próximo vídeo. Como eu falei pra vocês, comenta como é que eu posso pegar essa água aqui e passar pra aqui pra frente, ó. É nóis. E fui. Valeu. E aí E aí